Aí pessoal, boa tarde, gente do canal Vila Ciclo Nordeste, seja bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês gostem desse conteúdo, se gostou compartilhe, se não é inscrito, gente, se inscreva no nosso canal, a gente só tem a agradecer, não se esqueça de deixar o joinha pessoal. Gente, a gente está nessa tardezinha aqui, fazendo mais um frete, na carroça, né pessoal, para levar um barco, né, um certo, que este barco estava aqui no rio, e aí ele estava já precisando de uma reforma, e aí o Cezinha contratou essa tarde para a gente pegar este barquinho e levar para casa, viu pessoal, essa tardezinha. E aí vocês estão percebendo aí pessoal, essa região aí é de água, isso aqui tudo é água da cheia, do inverno, né, que joga água para dentro do rio, e o rio joga para o manguezais, pessoal, está aí, maravilha, né pessoal, é um salgado, quando a maré está seca, a gente vai de pé em chute, mas quando a cheia chega, está aí a situação, pessoal, viu. E aí 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 A gente está entrevistando aqui o Cezinha, que é o dono dessa embarcação, ele tem vários barco, ele tem vários barco aqui, tem um barco de passeio no mar, aliás, no rio, tem um paquete, e tem este barco aqui de pesca, que é o barco que ele pesca no rio, e tem um barco de pesca no mar, né, Jazinha? E aí E aí E aí E aí Quantos canos o senhor tem, aproximadamente quantos barcos? Você tem? Quatro barcos Quatro barcos, né Quatro barcos, né Cada um tem um nome diferente, né Este barco aqui tem quantos palmos? Dezoito palmos Dezoito E a outra que vai para o mar? Dezito Dezito, né E a jangada, o outro barco que faz passeio? É, é, quatro metros e meio Quatro metros e meio E o paquetão, que é o paquete, tá, chamado paquete da regata, que tem? É, não, é um paquete pequeno, é um paquete só de pesca de tarrafa, né A gente tem dois metros e... Mas este paquete também, o chibaca aqui é de pesca de tarrafa Também Pesca de galão, tem esse material Pesca o de robalo, né Pronto, aí agora você vai levar de conserto, né Porque ele está precisando de uma reforma, não é isso? É, a gente vai fazer uma reforma nele, e logo logo a gente vai de volta para o rio zerado Tá certo Aí os pessoal acompanham o vídeo, quando é de volta para o rio de nós, a gente vai fazer outra gravação Para mostrar para o nosso público, né, pessoal? É, 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 é Está aí, Pê, né Beleza, aí está chegando o proprietário de barco, que é o seu Almino, tem o Valdery, é Emerson E aí, pessoal, a gente vai para a luta, vamos para a casa do César agora Mas quem é o consertador do barco, que é você mesmo, ou este rapaz aqui? É o mais velho que vamos ajeitar Pois é E aí 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 Obrigado.